A primeira coisa que você deve fazer, se você não quer emagrecer, é você achar que você não vai conseguir. Amoras, se você tem certeza que nunca vai conseguir, que não adianta, que todo mundo consegue menos você, você não acreditar que é possível, é o primeiro passo da autossabotagem. Porque muitas amoras acham que não conseguem, mas ficam ali tentando, tentando. E, na verdade, a primeira coisa que elas tinham que mudar é esse pensamento. Então, vocês precisam mudar os seus padrões de pensamento, para aí sim mudar o seu comportamento. Não adianta nada ficar se esforçando, se esforçando, se esforçando, se no fundo você acredita que não é capaz. Você acredita que não vai conseguir mais uma vez. Quando você pensa que não vai conseguir, para a sua mente você já está jogando a toalha. Para a sua mente você já está dizendo que logo, logo, você vai desistir. Mentalmente você já está desistindo antes mesmo de começar, mas você ainda ali está se esforçando. Não é? Mas, para a sua mente, você já desistiu. Então, a primeira coisa é você trabalhar o seu pensamento. A cada recomeço, se vier essa vozinha dizendo que você não vai conseguir, você vai falar para essa voz e, principalmente, para você mesma, que você vai conseguir sim. Porque, dessa vez, você está fazendo alguma coisa diferente. Dessa vez é diferente das outras vezes. Você tem que lembrar que, dessa vez, você está assistindo as lives da Gé. E você está vendo o que não é para fazer. O que é para parar de fazer. Então, dessa vez, você está sim fazendo alguma coisa diferente. Então, você pode começar acreditando que você vai conseguir. E aí, você vai dizer para você mesma que, se tantas pessoas conseguem, Se uma pessoa, na vida, no mundo, já foi capaz de conseguir, você também é capaz. Não é? Porque nenhuma delas é melhor do que vocês, minhas amoras. Nenhuma delas é mais especial ou mais forte que vocês. Tá bom? Então, parem de alimentar esse tipo de pensamento. Porque ninguém dá o seu melhor em algo que não acredita que vai dar certo. Que não acredita que, lá no fim, vai desistir de novo. Então, você não vai dar o seu melhor. Tá bom? Então, vocês precisam começar, primeiro de tudo, trocando esses pensamentos.